É o porto poder encontrar os trabalhadores das diversas categorias, os estivadores, arrumadores, conferentes, torres, enfim, e num momento importante como esse, que nós estamos nos aproximando da data onde acontecerá a eleição de 2010. E é um momento muito importante, porque o povo brasileiro está convencido de que é necessário e é preciso a gente continuar o que está sendo feito. Houve mudanças muito importantes, tanto aqui no estado de Pernambuco, com Eduardo Campos, além da atração de investimentos, da melhoria das políticas sociais, essas questões que não se medem pela construção de obras de pedra e cal, mas que são muitas vezes mais importantes, que é exatamente a preocupação com a justiça social, com o interesse dos trabalhadores, com a promoção da cidadania das pessoas. E vocês são um exemplo vivo disso que está aqui. Certamente que havia N justificativas para se tentar desativar o porto do Recife e assim deixar milhares de pessoas desempregadas, deixar milhares de pessoas que vivem do entorno dessa atividade também sem condições de garantir a sua sobrevivência. Mas é essa capacidade de optar pelo social, pelas pessoas, pelo povo, que distingue esse conjunto político das outras forças que já governaram, Pernambuco e o Brasil. Da mesma forma, é no governo federal. O povo já decidiu que quer a continuidade do governo Lula, que quer Dilma Rousseff, presidente da República, por uma razão bem simples, porque foi um governo que pensou no Brasil, que mexeu na sua infraestrutura. Os portos brasileiros estavam sucateados, insistindo apenas para atender a interesses menores dos grandes grupos econômicos, a infraestrutura ferroviária, rodoviária, o emprego no Brasil que era colocado de forma secundária, enfim, tantas e tantas coisas que aconteceram e que cada um de nós sente no seu dia a dia. No entanto, o que a gente assiste agora, nesse momento final da campanha, é uma atitude desesperada das elites econômicas desse país, acompanhadas pela ação da grande imprensa e acompanhadas pela oposição no Brasil. E a gente se pergunta, por que é que esse pessoal está tão desesperado? Por que é que eles criam fatos em cima de fatos para tentar desmoralizar o presidente Lula e derrubar a candidatura vitoriosa de Dilma Rousseff? É por uma razão muito simples. Primeiro, por que esse pessoal não quer abrir mão de preservar todos os seus interesses, tudo que acumularam ao longo de tantos anos de injustiças com a maioria do nosso povo. Não querem abrir mão de nada e sabem que nos governos populares, de esquerda, o que está em jogo o tempo inteiro para quem governa é o interesse do povo. Segundo, por que esse pessoal não aguenta ver o povo vivendo com dignidade? Não aguenta ver o povo tendo direito a um emprego e a um salário minimamente justo. Não aguenta ver o povo morando com dignidade, tendo direito a ter um eletrodoméstico, tendo direito a ter um carro, tendo direito a ter lazer. Porque trabalhador no Brasil, para eles, é para viver desempregado e vir trabalhar na hora que eles quiserem. Porque o povo no Brasil é para viver passando fome, vivendo na miséria, sem ter direito a saúde, a educação e a qualquer perspectiva de futuro. Por isso, minha gente, vocês que estão aqui, pessoas conscientes, politizadas, que conhecem a realidade do que é a luta do nosso povo, de muitos e muitos anos, gente como o Moacir, que deu aqui o seu depoimento, vocês e nós temos um grande papel a cumprir nessas últimas duas semanas e meia que faltam para a eleição. Esclarecer as pessoas, mostrar o que está por trás disso e fazer o trabalho de militância para que no dia 3 de outubro a gente possa dar continuidade a essas mudanças que estão acontecendo e que estão criando um novo Brasil e um novo Pernambuco. Vamos juntos com Dilma, com Eduardo, com Armando, com Beto, com Paulo Rubem, com Isaltino e nós todos juntos vamos dar continuidade a esse Brasil melhor e a esse Pernambuco melhor. Muito obrigado a todos e a todos.